Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Brigada Militar realizou na tarde da sexta-feira, 22 de dezembro, na área central da cidade, a fiscalização de trânsito e reforço no policiamento na Operação Papai Noel, com o objetivo de coibir a ação de criminosos e identificar as centenas de pessoas que circularam pela região. Com maior concentração de comércios da cidade, a operação contou com o trabalho conjunto de policiais do 5º Pelotão do 30º BPM e com policiais da Operação Golfinho. As frequentes fiscalizações têm surtido efeito, com exponencial queda no número de delitos realizados na cidade. A Operação Papai Noel deve se estender ainda para este sábado e domingo, em diversas áreas da cidade. A Operação Papai Noel deve se estender ainda para este sábado e domingo, em diversas áreas da cidade. A Operação Papai Noel deve se estender ainda para este sábado e domingo, em diversas áreas da cidade. A Operação Papai Noel deve se estender ainda para este sábado e domingo, em diversas áreas da cidade. A Operação Papai Noel deve se estender ainda para este sábado e domingo, em diversas áreas da cidade. A Operação Papai Noel deve se estender ainda para este sábado e domingo, em diversas áreas da cidade.